Um homicídio que deixou a população assustada na cidade de Franciscópolis, Fantoni, onde um atleta amador de futebol foi assassinado na hora do aquecimento? Que história é essa, Fantoni? Exatamente, Saulo. A polícia ainda não conseguiu identificar quem é o autor, o suspeito, ou a motivação desse crime. A verdade é que o Ronaldo Alves Amorim, de 26 anos, ele se preparava para participar de uma partida das quartas de final do torneio Integração, torneio regional de futebol, quando o cidadão invadiu o campo e, armado, efetuou vários disparos contra o Ronaldo. Ele chegou a ser socorrido até o Hospital Carlos Marques, na cidade de Malacaxeta, fica em torno de 23, 25 quilômetros de distância, mas, infelizmente, não houve tempo de salvar a vida dele. Imediatamente, a polícia começou a fazer os levantamentos, recebeu informação de que o Ronaldo, ele já cumpriu pena, mas não informou por que razões ele esteve preso. E o detalhe é que essa partida envolvia uma equipe de Franciscópolis e uma equipe de Carlos Chagas, que é a cidade onde o Ronaldo morava. Então, ele saiu de Carlos Chagas para participar dessa partida de futebol, de um torneio. Inclusive, a direção do evento esportivo emitiu uma nota suspendendo as atividades desse torneio até que a situação seja esclarecida. Está aí a nota da Copa União dos Vales, dizendo que essa partida foi suspensa até que haja melhores condições de se realizar essa partida. O detalhe, Saulo, que as pessoas perguntam, mas, espera aí, se tinha uma partida de futebol, cadê a polícia? O detalhe é que, nos eventos esportivos, a organização deles é responsável pela questão da segurança. A polícia, assim que tomou conhecimento desse homicídio, foi ao local, começou a fazer os levantamentos. Então, Saulo, vamos também colocar o coreó para cantar. Diz que denúncia 181, onde a sua informação é importante, a sua identidade não. Ajude a polícia a identificar quem e por que tiraram a vida do Ronaldo. E, principalmente, uma situação igual essa, num campo de futebol, no início de uma partida, várias pessoas por perto, muita gente poderia ficar ferida com uma bala perdida. E essa situação preocupa, porque é uma situação inédita esse ano. Não me lembro de a gente ter falado sobre isso aqui no Balanço Geral, Saulo. Verdade, Fão Antônio. Uma situação curiosa, como você disse, porque o rapaz saiu de Carlos Chagas, no Vale do Mucuri, passou por Teoflotone, Poté, Malacacheta, Franciscópolis, quase 200 quilômetros de distância. Era de Carlos Chagas. Não se sabe ainda se tinha alguma ligação, alguma ligação dele ser de Carlos Chagas com o pessoal de Franciscópolis. Mas a polícia está investigando. Obrigado, Fão Antônio, pelas suas informações. A polícia está investigando para saber qual a ligação, né? Se ele morava em Carlos Chagas, no Vale do Mucuri, por que o mataram em Franciscópolis, outra cidade do Vale do Mucuri, 200 quilômetros de distância uma da outra.